E aí pessoal, tudo bem aqui? Valeu mais um vídeo! E aí piazada? Valeu de geral que tá na stream. E aí piazada? E aí piazada, gente, dá aí piazada. Fala aí. Não tá fim de começar não velho, já começou pra vocês? Eu tô patinando aqui também. 3, 2, 1. Gol com esse 3, 2, 1. Gol com esse 3, 2, 1. Porra, blue city de novo. Eu também tô de 65 mais. Eu também tô de 65 mais. Vou colocar 64. Ah, 4H eu já dei vários aí, né? Ninguém tá na B, tô na B sozinho. Só eu já tô aqui, ó. Ah, minha posição é essa aqui. Boa, Josh. Show de bola. Esse é o meu duo. Eu coloco a C5 e ele estoura. Pode ser 65. Tem aí, tem aí, tem aí. Tem aí, tô tirando C5. Vai que eu vou bugar a C5 agora lá? Botei, botei corrente. Ai, ai. Calma aí, Josh. Tô trocando o C5 fora, velho. Vem aí, Reeve. Ai, eu mirei embaixo e o cara apareceu em cima. Na ponta e lá na... Mas não pode ter 65 não? Passa pro bomba, Reeve. Passa pro bomba que eu fiquei. Passa pro bomba e lá, Reeve. Eu não faço ideia das ervas. Tô com medo. Josh é bonitão, rapaz. Entendeu, Josh. Tu tá marcando onde, Josh? Tem café aqui. Tô marcando café e tô olhando aqui a porta. Tem dois ferros aqui comigo. Dois não. Tô medendo ferro. Eita. Dois, 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 dois. Vou ficar lá atrás do tapete, Josh. A gente tá muito perigoso. Oh, mano. O Glock é muito bom, né, velho? Por que que eu não ganho Glock? Pega aí. Tem, 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 tem. Nossa, tomei uma barulha. Já vai. Boa, mano. Os caras fizeram quatro ferros. Eita, meteu quatro ferros. Ah, cara. Cuidado aí. Tá legal a padaria aí. Eu vou terminar aqui. O ar aqui é close. Ninguém é passar ar aqui. Nem vento. Eita, é close. Ah. Ponte embaixo. Ah, não, mano. Como é que esse cara enviou? O que é assim, velho? Tá ligada. Tá na base ainda, Josh. A gente morreu do cara na base. Tem um monte de tempo onde já. Mano. O cara fez a bomba na lixeira, velho. Na base. Ó, o cara pulou ali. Torn, 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 torn. Matei. Boa. Muito God, filho. God job, God. Mission success. Alright, let's move out. Torn. Torn 벌os. Pegou me spawn aqui, eu vou avançar. Ponte novo, velho. Nossa, se pega. Fica assurdo. Vou avançar ponte agora. Pode ser ponte. Take it, take it. Tá avançando ponte, velho. FIERE IN THE HALL. Hm. Se falar que eu não calculei... E lá na base ainda, lá em cima? Sim, sim, eu vi. Dá uma olhada aí, se tem alguém, dá uma olhada aí. Não avança não, os caras vão ficar marcando lá na base, vai ficar chato. Tem dois lá. Tem dois lá. Tem dois lá ainda. Tem não cara, pode ir lá. Vou afundar aqui então, confia no seu. Confia em mim ó. Tem um aqui. Eu vou ficar sempre na base. E aí nega, mano um salve. Desafio a minha bebê. Valeu mano, eu falei pela mensagem. Acho que é Kaique. Kaique Flex. Tipo... O nome de vocês é meio difícil de ler velho. O cara avançou ponte velho, que mentira. Eu tava marcando o tempo todo e não vi velho. Foi quando eu fui ler o bagulho. O cara tá aqui já? Tá lá na faca. Desafio aí. Tá rua, tá rua, tá rua. Tá rua, tá rua. Morre teu doente! Entrou pro túnel ali, tá ruim. Entrou? Entrou caralho. Oh, sou mal, sou ousado. Entrei em desespero. Tá sem sinal. Tá no túnel, tá no túnel. Feliz pata, valeu pata, você também velho. É nóis zero Xtreme. Vão na ponta lá agora. Vendo no Xtreme, tá na live no Xtreme. Vendo no Xtreme é seu. Vendo no Xtreme é seu. Domina essa porra aí, Riffin. Bora caralho. Banga. Banga aí. Tô de meiota. Só que vamo correr, vamo voltar. Vamo voltar, vamo voltar. Corre, corre, volta. Ah, também tá aqui. Ah, bem vendo o Joshua. Não dá pra confiando o Joshua velho. Tem alguém em ponto aí? Eu acho que tem, eu acho que tem. Pega aí, pega aí Joshua. Bota lá pra A. Tá nessa janela aí, janelão. Nossa, eu achei que eu tinha matado ele sem scope velho. Nossa, essa bala aqui toda pega novo, ele deixava subido. Tá baixo? Vai dar base doente. É baixo, é baixo, é baixo. Toma mais tiro que o... Toma mais tiro que o 50 Cent. Tá na lixinha da lixeira aí velho. Container, lixeira. Container, lixeira. Container, lixeira. Container, lixeira. Ei, o cara me... o cara me acertou uma fucking baixa. Ai, cadê o outro? Esse aqui? Esse aqui era só ele vivo. Tá dentro dele com ato certeza. Caralho, aranha. O Joshua tava aqui já? Ai, cara, ele tá B velho. Tô com 22 de vida velho. Trolei muito ali. Mano, os cara tá molcado em algum canto viado. Passa! Ele passou ontem velho. Acho que sim velho. Olha a porra de ferro aí, ninguém tá olhando. Cadê na A aqui velho? Tá humildo aqui. Mano, eu tô olhando B. Opa, eu tô B. Desceu rua. Vou, vou, vou desarmar aqui hein. Tá lá no carro, lá embaixo. Meu Deus, confia em. Você tem que confiar aqui no rei, né? Roberto Carlos. Roberto Carlos. Aqui, vou fazer uma batalha de inscritos do Neto versus do Joshua. Você apoiaria? Fala aí. Ele vai fazer do Neto e do Joshua e pede permissão autófica. É, não tem que fazer do Joshua e do Neto. Eu apoiaria? Apoiaria, agora você tem que falar com eles aí, né? Tocorro, Joshua. Tocorro, Joshua. Corre, 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 corre. Vai, Riff. Vai pra cima dele, Joshua é muito cuzão. Meu Deus, Riff. Eu não marquei ponte. Eu não marquei ponte. Cara, eles devem ter avançado. Os caras vão ficar marcando ponte lá. Recua, Joshua. Ah lá, velho. Tem no mínimo dois. Tem padarinho lá, né? Marca, marca, marca. Tem um padarinho. Tem um padarinho. Viela. Olha o porta-feira, Paulo. Vai entregar bem mesmo? Cheguei aqui. Cheguei aqui. Confia no retic, Joshua. Marca, porta. Marca sua porta, Joshua. Tem um fundo de dual crise, eu acho. Tá aqui. Peguei. Nossa. Falar que não joga. Mais um. Ah, me pegou. Tem um cara lá na base ainda. Tem um café e um Viela. Um de HP na base. Ah, o cara bombou aqui, velho. Tem um fundo, fundo, fundo e padaria. Trolei muito, velho. Viela e padaria. Na Miniacs. Passa a lâmina. Nossa, entrei em shopping. Não! Ah, trolei, velho. Aí, entregou. O cara tá com uma smoke. Achei que foi com a smoke. Mas, Malu! Ih! Esse tava baixo, né? Aham. Fica aí atrás dessa porta, hein? Fica aí atrás dessa porta, hein? Felipe Red. Felipe, eu vou imaginar. Felíssimo, maluco. É, tô na live, então ele sai fora. Tomar uma facada. Fica aí na B, isso. Fica aí na B, isso. Na B? É, esconde na B, atrás do... Atrás do... Atrás da usina. Aí, ó. Fica aí na usina nuclear. Ah, vou. Fica na rua. Era pra tu ir pro... No carretel aí, ó. Dentro do bombe. Isso, fica aí na água ali. No túnel. Dá o carretel. É... Fica aí na caixa verde, vai. Fica aí. Senta no carretel. Certeza que... Ô, você sabia que existe... Mano, 50 segundos, velho. Que existe RC ainda? Que existe o quê? Claro. É RC. O cara perdeu sozinho. Tá aí. O que é RC? O que é RC? Radecal? É, defusa ou não defusa? Defusa? Nossa, defusa ou defusa por... Tem que defusar, meu irmão. Aqui o bagulho é sério. Competitivo. Você sabia que se você não defusar uma bomba, você pode tomar banco? Porque você está desrespeitando o seu inimigo. Toma banco por tudo aqui nesse jogo. Antijogo. Isso aí, antijogo. Eu não sou obrigado a nada, meu porco. Toma banco por tudo menos e usar hack, velho. Se usar hack pode. Caraca, daqui a pouco vai tomar um jogo. Abanço e você não usar hack no jogo. Minha... Mano, falta quatro para mim o par, velho. Quatro de XP, velho. Que doença, mano. Vamos lá.